Alô, Santo, Onze Militinho, Militinho, nosso vereador, Onze Mil Trabalho, competência e esperança, e coragem pra mudar Militinho é Onze Mil, é confiança, o povo pode acreditar Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Até o caminho pra vitória, você, homem de mim Nosso vereador, com a verdade, sua dignidade conduz Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Trabalho, competência e esperança, e coragem pra mudar Militinho é Onze Mil, é confiança, o povo pode acreditar Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Militinho é Onze Mil, meu vereador Até o caminho pra vitória, você, homem de mim Militinho é Onze Mil, meu vereador Eu sou o povo a vontade, sua dignidade conduz Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Militinho é Onze Mil, é Onze Mil, meu vereador Alô, só um bom temer e tio, e o tio, 11 mil, e o tio